E como seria o contato com o outro lado? Você vai ver agora relatos de quem teve experiências de quase-morte. Mas afinal, você sabe o que é uma experiência de quase-morte? E mais importante, você acredita em contato com o além? Estamos em Vitória, capital do Espírito Santo. É aqui que vive o advogado e escritor Anaximandro Amorim. Quem o vê relembrando as boas memórias da infância, não imagina que eles, os carros, teriam um papel importante na maior experiência que teve na vida. E tudo começou após um gravíssimo acidente, que ele mesmo explica. Eu estava de carona. Foi 7 de setembro de 2009. Eu ia correr na praia e um amigo meu comprou um carro, um carro novo, um carro esporte, e aí me convidou para botar o carro na estrada. E eu pensei, bom, quando eu chegar no destino, eu ligo para a minha casa, até então eu ainda morava com meus pais. E aí nós colocamos o carro na estrada. E apesar dos pesados, é uma pessoa muito prudente, muito consciente. E uma motorista em alta velocidade, uma motorista que estava em alta velocidade, tomou uma fechada, ela alegra que tomou a fechada de um carro, perdeu o controle e veio na nossa direção e se chocou. Foi uma colisão frontal e o cinto de segurança lacerou meu intestino. Cortou por dentro do intestino. Tive o que se chama de peritonite. Anaximandro ficou em coma por mais de uma semana. O coma é uma condição médica gerada pela redução da atividade elétrica no cérebro. Assim, o corpo não tem nenhum estímulo. O que denuncia falha no sistema nervoso central. Foi nessa época que Anaximandro teve uma experiência de quase morte. E aí quando eu entrei para a primeira cirurgia, eu, entre aspas, morri. Porque eu não me lembro de mais nada. Aí começa realmente essa experiência de quase morte. Eu fui realmente para esse lugar. E eu acredito que eu fui. Foi uma experiência muito contundente para mim. A experiência de quase morte do escritor capixaba Anaximandro Amorim foi tão marcante em sua vida que ele resolveu escrever um livro. Lá ele relata detalhes impressionantes dos momentos que vivenciou. Eu me lembro de ter acordado num local que parecia um corredor com pessoas que eu nunca vi e que provavelmente deviam estar no mesmo estado que eu. era muito extenso e escuro e misterioso. E, ao fundo, uma pessoa iluminada chegava até a minha direção. Eu realmente não conseguia ver o rosto dessa pessoa. Mas ela era muito clara. Ela era muito iluminada. Essa pessoa me estendia a mão e me levava até o final desse corredor. E você imagina um ponto de fuga bem lá no fundo como um clarão. Esse clarão, imagino eu, devia ser o fim da minha jornada. Não foi uma experiência agradável. Depois do que aconteceu comigo, eu fiz algumas pesquisas e percebi que, na maioria dos casos, as pessoas envolvidas em experiências de quase-morte tinham sensação de paz. Mas uma minoria não tinha. E eu pertenço a essa minoria. Certamente, eu não devia... Não era a hora, né? Tanto que eu estou aqui, claro. Por óbvio. E essas pessoas iam me levando. Levando, 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 levando. Até chegar nesse local que eu imagino que seja o fim da nossa história e o começo de uma outra história. E eu digo pra ele com todas as letras, eu me lembro muito bem disso. Eu não sei se eu devo reencarnar ou não. E a partir daí eu abro os olhos. Mas afinal, o que é uma experiência de quase-morte? Diz a ciência que esse fenômeno seria uma alucinação de quem está em coma. As visões seriam sintomas da perda de consciência profunda e que apareceram em condições de estresse físico e neurológico. E você? Acredita na experiência de quase-morte? Conhece alguém que já passou pela experiência? Não, não tenho. E você acredita nesse tipo de experiência? Acredito. Bíblicamente, depois que a gente morre, acabou. Por isso. Pelo conhecimento que eu tenho bíblico, entendeu? Eu não acredito. Eu nunca tive, não. Mas não conheço, não. Nessa experiência, não. Você acredita nesse tipo de experiência? Não acredito, não. Uma pesquisa feita em 1982 apontava que oito milhões de americanos já tinham tido experiências de quase-morte. Aqui no Brasil, não há um consenso. o assunto ainda é tabu para muita gente, mesmo sendo um fenômeno mais comum do que se imagina. Um exemplo bom assim de se fazer é pessoas que sofreram infarto com parada cardíaca. Aí ficaram com o coração parado, né, por alguns minutos. E o cérebro também, já que o coração estava parado, não recebia sangue nem glicose. E essas pessoas, neste momento da sua parada cardíaca, elas, quando ressuscitadas, voltavam a viver, né, e relatavam que nesses momentos em que acontecia, por exemplo, a parada cardíaca, elas tinham visões. Viam saindo do corpo, viam, por exemplo, o cenário do que estava acontecendo no seu atendimento. A grande maioria das pessoas pensa que a experiência de quase-morte está ligada diretamente ao espiritismo, o que geralmente não faz tanto sentido. Isso porque médicos e especialistas relatam que pessoas que não professam a religião espírita, ou mesmo que são de outras denominações religiosas, também já passaram pela experiência. Seria uma forma de contato sobrenatural? Ou charlatanismo? Um dilema que envolve fé, ciência e o além. Para o médico José Roberto Pereira, é uma questão interessante. Vamos explicar que uma pessoa que está com o coração parado, muitas vezes minutos, sem o cérebro receber sangue e oxigênio, e glicose, sem receber oxigênio e glicose, que é a energia que vai manter as células vivas. como é que ele pode ter essas experiências tão ricas e tão profundas, tão, assim, racionais, que a pessoa lembra para o resto da vida. A experiência de quase-morte já foi até mesmo comprovada durante um estudo pelo cardiologista holandês Pim Van Lommel, uma das maiores autoridades quando se trata do assunto. o paciente teve uma parada cardíaca na rua, o socorro veio rápido, ele foi reanimado durante a ida para o hospital, começaram a reanimar, ele continuou a reanimação no hospital, foi mais de 10 minutos de reanimação, ele ficou com o coração isoelétrico, sem batimento mesmo, cérebro em sofrimento, e ele relata que naquele momento ele viu todo o procedimento que estava sendo feito nele, e ele viu quando a enfermeira tirou a sua prótese dentária e guardou numa gaveta. Alguns dias depois de acordado, quando ele estava acordado na UTI, ele estava sem a dentadura dele, aí ele reclamou, cadê minha dentadura? Ninguém sabia, né? Aí ele viu passar a enfermeira, aí ele falou, aquela enfermeira sabe onde está, porque quando eu estava sendo atendido lá, ela pegou da minha boca e botou naquela mesinha, na gaveta da mesinha lá, da sala de emergência, e foram ver a dentadura estava lá e a enfermeira lembrou disso, ela ficou muito assustada com isso. Mas como será a vida de quem passou por essa experiência? A Naximandro mudou completamente a forma de lidar com a vida dez anos após o fato. Esse novo Anaximandro, esse Anaximandro não tão novo assim, porque ele já tem dez anos, ele vai fazer dez anos este ano, esse Anaximandro que renasceu e eu faço dois aniversários e eu comemoro o 7 de setembro, eu comemoro o 7 de setembro e o dia do meu nascimento, eu falo que o nascimento e o renascimento. Esse que renasceu, esse sujeito é um sujeito que tem um olhar mais carinhoso e mais feliz para a vida. Ele não torna uma pessoa mais feliz, sim. e essa busca de transcendência é uma coisa que ficou muito forte depois dessa experiência de quase morte, porque eu vi a morte de muito perto e isso muda muito a gente, parece um clichê de filme, de novela, mas não, isso é verdade, isso muda muito a ideia que a gente tem, até a concepção que a gente tem da própria vida. a gente tem